Oi galera, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de BBC, então se você tá animado já dá um joinha antes de começar a ver o vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 5 mil inscritos, já estamos quase em 4.500, então vamos lá, compartilha com seus amigos de escola, pra todo mundo, me siga nas redes sociais e compartilha o vídeo pra todo mundo. Gente, hoje é a prova do líder e você deve estar se perguntando, ah e o paredão também, o que a Sueli tá fazendo sentada no sofá? É muito simples, a prova do líder hoje vai ser uma prova relax, porque eu quero deixar as provas punk pro final do Big Brother, então hoje a prova vai ser, eu nunca sei o nome, se é Pebolinho, Pacal, Totó, nunca sei, mas a prova do líder vai ser isso aqui, e eu queria que fosse em duplo, 2 e 2, então uma pessoa teria que ficar de fora dessa prova, e quem vai ficar de fora obviamente é a Sueli, o Victor mandou ela ficar de fora, o líder, o último líder, ele mandaria alguém ficar de fora da prova, e coitada a Sueli, que achou que poderia ganhar líder, não vai ganhar, então ela vai ter que torcer ou pra Ana ou pra Spencer. A dupla que ganhar vai disputar sozinha no Pebolinho, e daí sim, a única pessoa que ganhar é a líder, entendeu? Deu pra entender mais ou menos, né? Então a dupla vai ser Ana e Spencer, e Diva e Victor, meio óbvio, então vamos lá, jogar, desafiar sim, vamos desafiar, ahn, não, não, desafiar sim não, eu quero jogar junto, jogar com, vamos jogar com a Ana, com a Spencer e com a Diva, vamos lá. Ah, as duplas ficaram certinhas, ó, ó, então vamos aqui começar a prova do líder, gente, daqui a pouco já é a reta final do Big Brother, então todo mundo quer esse líder, então vamos ver quem que vai ganhar nesse jogo aqui, a Sueli tá ali olhando, e eu realmente não faço ideia quem vai ganhar, então, ó, quem vocês acham que vai ganhar? É, né, a pontuação, então vamos torcer, Sueli, ó, a Diva pelo jeito não é muito boa no Pebolinho não, ó, ela tá meio que parada ali, não entendi o porquê, ela meio que parou, ó, ela voltou, voltou, Diva voltou, e a Sueli tá ali dançando, torcendo pra Ana e pra Spencer, é porque se a Ana e a Spencer não ganharem, a Sueli tá meio que errada, né, então vou acelerar aqui, vamos acelerar, ó, pelo jeito a Ana e a Diva, a Ana e a Spencer também, não sei, acabou a partida? Não, ó, ó, o Vitor botou a bolinha de novo, e aí, será quem vai ganhar? Eu não faço ideia, ó, quem vocês querem que ganhe? Comentem aí já, Ana acaba de se tornar boa amiga de Vitor, essa casa não faz, dá, diga só, tá um mata-mata nessa casa, ó, parece que a Spencer fez uma pontuação um pouco agora, hein, vamos lá, eu vou acelerar aqui o jogo, porque senão a gente vai ficar aqui pra sempre vendo eles jogarem, né, mas vamos lá, a Sueli tá ali dançando, Sueli torcendo pra Ana e pra Spencer, na torcida, e o Vitor, parece que o Vitor e a Diva não tão muito bem, não sei, vamos ver, ó, o Vitor tá jogando, ó, vamos ver quem vai ganhar, vamos acelerar mais, e, eles pararam? Ainda não, ainda não pararam de jogar, ninguém desiste, não é meio que uma prova de resistência, né, é uma prova de quem faz mais pontos, então, vamos ver quem faz mais pontos ganha, ó, não sei, hein, Não sei quem vai ganhar, estou assim, ó, a Spencer tá ficando irritada, Spencer tá ficando irritada, não faço ideia, quem vocês querem que ganhe o líder dessa semana? Não sei, realmente, e a Sueli tá ali, ó, a Sueli não tá nem aí, ó, a Sueli tá aqui, gente, a Sueli aguentou três paredões, vocês acham que a Sueli tá aí? Hum, a Sueli tá, opa, 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 que bela partida de Pebolin, no final, o Spencer e a Ana derrotou a Diva e o Vitor, cinco a um, Spencer e Ana ganharam a liderança de cinco a um, Então, nossa, a Diva tá furiosa por não ter conseguido, o que vale é a intenção, porque elas se gostam, mas a liderança também é importante nessa fase do jogo Só que a Sueli, ela, ó, a Sueli tá ali, a Sueli já ficou brava só de olhar pra Diva, mas a Sueli não tá nem aí, porque a Sueli voltou de três paredões, gente A Sueli tá forte, a Sueli tá confiante de que ela vai ganhar o Big Brother, agora se ela vai ganhar mesmo, eu não sei Agora vamos lá que a liderança tá entre Spencer e Ana, e a gente ainda tem o paredão pra fazer, né, então, vamos lá, vamos acelerar, vou deixar aqui o tempo rápido A Diva e o Vitor tão ali conversando sobre a liderança, tão combinando votos, tão ali entre eles, e vamos ver como é que vai ser Será que eles vão agir como eles combinaram os votos no cineminha? Vamos ver, né, vamos ver, tudo pode acontecer Ó, a Ana e a Spencer tão jogando ali sem parar, e eu não sei quem vai ganhar Pelo menos foi a Ana e a Spencer, e daí a Sueli tá um pouco perto da vila, mas não sei, a Sueli pode ir pelo Vitor e pela Diva pro paredão Então vamos ver, vamos ver, tudo pode acontecer ainda Ó, agora a Diva pode alegar o dia dos outros Sims Ok, isso é meio estranho Nossa, a Sueli tá sentada no sofá Olha isso Conversando com a Diva A Sueli, é, como eu disse, a Sueli não tá nem aí mesmo Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar, Spencer ou Ana? Vamos ver As duas são legais, né, e as duas tão bem no jogo Ó, que jogo brilhante de pebolim Spencer derrotou Ana por 5x2 Spencer derrotou Ana por 5x2 O que dá a liderança para Spencer Então, já deixa eu trancar aqui o quarto do líder Ó Aqui Trancar porta para todos, daí ó Vamos permitir acesso A A Ana Permitir acesso Peraí, vem aqui Eu vou permitir acesso a Sueli também, porque elas são amigas Então permitir acesso a Sueli E permitir acesso a Spencer Vai ser 3 pessoas agora no quarto do líder Permitir acesso a Spencer E agora vai todo mundo descer Deixa eu tirar aqui a autonomia deles Que vai todo mundo sentar lá pro paredão Então, vou botar eles ali embaixo Ok, coloquei todos eles aqui sentados E agora vamos ver quem a Spencer vai mandar para o paredão Não faço ideia quem a Spencer vai mandar Vamos ver aqui da casa Ó A Spencer não gosta muito da Sueli É o que A Spencer é a pessoa que a menos gosta, é a Sueli Mas A Spencer É uma amiga fiel Uma amiga verdadeira Ela lembra do cineminha Que as 3 combinados voltam Caso nenhuma delas fossem líder Então a Spencer vai votar em quem? No Vitor Que foi o combinado Caso nenhuma delas pegar esse líder Todas elas do confessionário E eu votar no Vitor Então a Spencer, ó Cumpriu o combinado Então vamos ver aqui ser maldosas aqui, né Porque sabe que sempre o líder é maldosa Então a Spencer vai aqui Falar pro Vitor que ele foi pro paredão Deixa eu arrumar a câmera Que a pessoa assim A câmera tá quase caindo Ó Ela foi maldosa com o Vitor Apesar de ela ter que constar bastante do Vitor Mas Vitor já está no paredão Agora vamos ver quem vai enfrentar o Vitor nessa, né Não preciso nem dizer Quem Sueli vai votar, né Se Vitor está no paredão Sueli vai mandar Diva Então um voto pra Diva A gente não tem muitas pessoas Pra serem votadas na casa Porque estamos chegando já quase em reta final Então vamos ver A Ana A Ana é amiga de todo mundo Mas já que não pode no Vitor E já que não pode na Spencer A Ana vai votar ou na Sueli ou na Diva Ela é bem mais amiga da Diva Então a Ana vai ser falsa e vai votar na Sueli Ou seja, a Ana se fez amiguinha da Sueli no cinema Mas no fim não tá protegendo a Sueli coisa nenhuma Então a Ana é meio que falsa, né A Ana vai vir aqui e vai sentar Não preciso nem falar em quem Diva vai votar, né É óbvio que a Diva vai votar na Sueli Então dois votos pra Sueli E um voto pra Diva E agora é a vez do Vitor votar Porque emparedado também vota E o Vitor vai votar na Sueli também Obviamente Então O paredão Deixa eu botar o Vitor pra sentar antes de anunciar Então gente Vamos anunciar aqui Que o paredão dessa semana É entre Sueli De novo Sim, de novo Até o Vitor sair a Sueli vai ficar indo pro paredão toda hora Então Se o Vitor sair, né Ou o Sueli Porque a Sueli tá forte Então não sei Mas ó O paredão é entre Sueli Pela casa Porque a Sueli teve 3 votos E a Diva só 1 E o Vitor Então o paredão entre Sueli e Vitor Votem muito aí nos comentários Se você quer que a Sueli seja eliminada Curta o comentário Se você quer que o Vitor seja eliminado Curta o comentário Tá Deixa eu aqui devolver a autonomia deles Jogabilidade Autonomia Total E agora A Sueli vai brigar com a Ana Por quê? Porque a Sueli era pra ter tido apenas 2 votos E daí se a Ana votasse na Diva A Diva teria 2 votos E a Spencer desempataria Provavelmente votando na Diva Então a Sueli tá pé da vida Porque a Ana não votou na Diva Votou na Sueli Então a Sueli vai brigar com a Ana Vamos gritar com a Ana Porque a Sueli contou os votos Porque a Sueli teve A Sueli teve 3 votos Era pra Sueli ter 2 Só o do Vitor E o voto da Diva E era pra Diva ter ganho 2 também Daí empatava Mas não A Ana votou na Sueli Se fez amiguinha dela no cinema Então agora é a hora de começar a ser maldosa com a Ana Vamos fazer uma treta Mais escolhas Maldosa Insultar Tá chegando no final do jogo Tá tudo acontecendo Mais escolhas Maldosa Ser fria Mais escolhas Maldosa Ignorar Já podemos perceber que a Ana tá sendo bem falsa na casa Tá jogando Vamos lá Mais escolhas Maldosa Ignorar de novo Vamos lá Mais escolhas Maldosa Caçoar A Sueli também tá fazendo altas brigas sempre Ó Sueli tá aqui brigando com a Ana Mas também com razão, né? A Ana foi bem falsa Então Emplorar Perdão não Gritar com Pronto Acabou E a Spencer Onde é que a Spencer tá? A Spencer tá dormindo? Não, Spencer Vem para o seu quarto do líder Vem desfrutar aqui do líder Ela tá com fome Mas aí eu vou mandar ela Vem aqui Abrir Comer uma refeição rápida O cereal Assistindo a canal de comédia Daí a Sueli vai vir aqui pro quarto do líder também Ela vai vir aqui Comer uma refeição rápida Uma granola Assistindo a canal de comédia Vamos lá Mas é isso Eu vou encerrar o episódio por aqui Votem muito aí Quem que vocês querem que saia Será que a Sueli vai aguentar mais um paredão E ela vai tirar o Vitor Ou será que o Vitor Vai Vencer esse paredão Ele tá triste Olha a cara dele de triste Mas é isso Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo E eu fui E eu fui E eu fui Obrigado.